E a casa caiu para suspeitos de homicídios de tráfico de drogas. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, o Draco, realizou uma operação que resultou na prisão de três e a apreensão de um adolescente com armas e drogas que a gente esteve lá, o competentíssimo Osso Luiz, aqui na tela. São importantes no município de Cabedelo, desencadeada na manhã desta quinta-feira pela Draco e com apoio também do Gói. Dezenas de policiais cercaram determinados locais lá na comunidade Portelinha e conseguiram tirar de circulação todo esse material. Os elementos que estavam sendo monitorados há vários dias por policiais civis terminaram sendo presos e um menor apreendido. E todo esse arsenal aqui, a equipe do Dr. Diego Beltrão se aproximaram dos elementos, um esculpeito a calibre 12, pistola, revólver, drogas, munições. Doutor Diego, muito boa tarde. Uma ação rápida, investigativa e importante em tira de circulação quatro elementos considerados de alta periculosidade. Nesta manhã, a Draco e o Gói deflagraram uma operação denominada Porto Seguro, em desfavor de uma organização criminosa que vinha cometendo diversos crimes na cidade de Cabedelo. Homicílios, trafo de drogas, roubos. Durante a investigação, constatamos que esses indivíduos passavam a madrugada fazendo a vigilância, armados, tocando terror na cidade. Diante disso, montamos uma estratégia para fechar o cerco, realizar essa abordagem por volta de quatro e meia da manhã. E nos reparamos com esses indivíduos armados, também poder dar uma grande quantidade de drogas. Destacando aí, né, que também retiramos algumas câmeras de vigilância. Eles utilizavam para fazer um monitoramento, né, a chegada, para perceber a chegada da polícia, assim como também facções rivais. E, diante disso, no pós-operação, retiramos essas câmeras da localidade. Destacando que esses indivíduos ostentavam essas armas através das redes sociais, como uma forma de demonstrar força, poder dentro do crime, né. E uma operação extremamente exitosa, cirúrgica, tirando tanto esses indivíduos de altíssima periclosidade, como também todo esse arsenal que estava na comunidade Portelinha. As operações devem continuar, apenas a ponta do iceberg, né. É, a Draco e o Góio vêm realizando ações incisivas na cidade de Cabedelo. E essa foi mais uma fase, né, dessa operação que está sendo realizada naquela cidade. E, com certeza, outras virão. Então está aí, mais uma ação da Draco, ocorrida durante a manhã e madrugada desta quinta-feira, lá na cidade de Cabedelo, na comunidade Portelinha. É com você. Olha aí, parabéns, hein, parabéns, Walsh, parabéns aí a todos da Draco. E aí